A CIDADE NO BRASIL 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 Só pra afirmar, chama os guerreiros de Aruanda Só pra afirmar, pra derrubar Chama os guerreiros de Aruanda Só pra afirmar, Caboclo sabe e manda Corre no mato e dispara Pra acertar, pra derrubar Chama os guerreiros de Aruanda Só pra afirmar, Caboclo sabe e manda Só pra afirmar, chama os guerreiros de Aruanda Só pra afirmar, pra derrubar Chama os guerreiros de Aruanda Só pra afirmar, Caboclo sabe e manda Corre no mato e dispara Pra acertar, pra derrubar Aruanda 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto